Música Como já lhe disse, tudo o que está aí é uma farsa montada para tirar tudo o que nós conquistamos. Não só a tirada da Justiça do Trabalho, mas do Ministério Público, poder de investigação do Ministério Público, direitos sociais como Ciência Sem Fronteira, que eles querem tirar, já acabou praticamente, reduzir o projeto que acaba com o analfabetismo, diminuir os investimentos da minha casa e da minha vida, tudo isso para fazer um governo basicamente para a burguesia e nós não podemos permitir isso. Eu acho que mesmo que o golpe seja festivado, nós teremos eleição em 2018 e nós retomaremos o poder para que isso não venha trazer um prejuízo maior para a população brasileira, a população que mais sofre, a população que não tinha o que comer, que não tinha onde morar, que eles agora querem tirar, porque quando o povo brasileiro avança, eles aí querem fazer com que isso tenha uma recuada drástica e nós não podemos permitir. E aí E aí